Então, Eleandro, tem várias formas de fazer esse monitoramento e esse acompanhamento. Hoje eu tenho dois filhos em casa e um é adolescente e o outro é um pré-adolescente. Mas existem softwares que você pode instalar no próprio celular da criança para ter um monitoramento de acessos, por exemplo, vídeo que a criança está assistindo, conversas. É tipo o software espião. E existem também outras ferramentas que até a Quintec disponibiliza isso, se alguém tiver interesse, que é a parte de um gerenciamento de rede interna, que você pode bloquear alguns sites, conteúdos impróprios. Então, dá para determinar, até dá para definir horários de uso da internet. E, claro, os pais também têm que tentar se impor com os limites. Não é deixar totalmente livre o uso, porque hoje isso tem gerado muita dor de cabeça nas famílias, em casa, pelo fato de que as crianças acabam não tendo limite. Elas acabam passando a maior parte do tempo na frente de um celular ou de um computador, jogando, interagindo ali. Eu estava até assistindo uma reportagem esses dias de crianças que chegam nas férias agora, chegam a passar 18 horas na frente de um computador, de um videogame, acessando e jogando. Imagina como vai ficar a mente dessas crianças e a própria visão vai ser prejudicada no futuro, ela vai ter problemas, pelo fato de ficar na frente de uma tela ali, imagina, 18 horas. Isso é uma coisa que eu me deparo com isso também em casa, mas a gente tenta pôr regra, tenta interagir com as crianças de outra forma também. Tanto que a gente faz em casa lá, jogos de tabuleiro para dar uma desconectada. No final de semana sai, vai dar uma passeada, vai para a praia, faz alguma coisa que acaba tirando um pouco desse... Porque eles também estão de férias, é a época de férias agora, de janeiro para fevereiro. E isso a longo prazo vai ser bastante problema para o desenvolvimento deles. Então a gente tenta fazer uma interação social, mas dá uma limitada e muda um pouco a rotina deles. Já teve casos até de morte, né? Essas maratonas de jovens, adolescentes chegavam, morrem na frente do computador e... Não andam lá, tem que comer, dormir... Não tem que comer, fica ali, vai desgascando e vai até desmaiar e não conseguir levantar mais. Então não acontece. E até assim, a gente sabe, como o José comentou, da parte de software, espiões que a gente pode colocar no celular para limitar ou pelo menos para saber o conteúdo da parte de hardware. Tem alguma coisa que pode ser feita? Tem algum equipamento já que trabalhe com esse tipo de... Eu acho que, digo assim, tudo se tem... O bom é ter uma conversa dentro de casa, né? Tentar impor limites na maneira antiga. Tudo respeito, mas se não resolver, aí a gente vai para a parte tecnológica, né? E daí tem equipamentos que têm soluções, que todo equipamento, todo aparelho, todo celular, todo dispositivo, ele tem o endereço MAC. É o endereço CPFzinho do aparelho. E com esse endereço MAC, a gente vai na configuração, tem algum já... Como está tendo um nicho no mercado hoje, boa parte dos equipamentos, ele já vem com essa... O que a gente chama de controle parental, controle dos pais. Ali você coloca a configuração, coloca esse MAC e o tempo que ele vai funcionar. Ou o tempo... Depende como é a configuração do equipamento. Como ele vai tratar isso. Se é o tempo de uso durante o dia ou em que período do dia ele vai usar. Depende qual o equipamento. Configurou, botou. Deu horário, aquele equipamento não funciona mais. O MAC do celular ali, ele é bloqueado, ele não funciona. Isso tem tp-link, d-link, tem micro-tick files, é uma parte mais avançada. Tem como tu gerenciar, tirar log de acesso com a parte de micro-tick. Esse tp-link e d-link não tem como tu tirar log, mas tem como tu limitar a banda. Limitar a banda não, limitar o controle. É igual, sei ali, o YouTube Kids, né? Tem o Netflix Kids, que tu limita, ele limita o conteúdo. Esse outro, esse outro, ele bloqueia o acesso. Então, ah, oito horas, oito horas que o celular não funciona mais. E vai trancar.